Olá amigos do canal, vocês acompanham aí mais um registro de um grande viado, aparentemente um macho a câmera pegou um pouco distante essa filmagem, vocês conseguem acompanhar um pouco do pôr do sol como vocês percebem um morro um pouco elevado, é a parede de um açude onde o viado desce para beber água, nesse momento aí era 17 horas e 55 minutos já perto do anoitecer, hoje eu já conferi essa região aí, tem uma passagem na cerca e hoje eu posicionei as câmeras de maneira diferente, na verdade tinha só uma aí e agora eu coloquei duas para que eu faça uma imagem melhor para vocês já peço a vocês que compartilhem meus vídeos aí com os amigos, com os familiares, de quem gostar da natureza o objetivo aqui é só estar a cada dia procurando novos registros vocês vão ver na sequência aí, agora já é um vídeo que alguns já acompanharam mas é um vídeo noturno, de um, aparentemente uma veada fêmea na madrugada das matas da Caatinga, 2 e 3 e 37 da manhã do dia 2 desse mês, no mês de setembro de 2023 esse local é um local bastante visitado por animais silvestres infelizmente está um pouco afastado, não sei o que está causando acho que muitos bois bebendo lá, gado, vaca, bezerra aí, acaba espantando e vocês vão ver na sequência aí, a foto de um guaxinim é um dos animais que eu tenho maior curiosidade de fazer um registro bom dele, de um vídeo porque segundo alguns comentários, eles se alimentam de sapos ao lado das águas, nas beiras do rio, como se diz e é isso aí, só registrou a foto porque a câmera descarregou eu não consegui fazer a imagem dos vídeos desse guaxinim mas fica aí, só demonstrar um pouco o meu trabalho vamos adiante, agora o guaxinim só peço a você que deixe seu like e compartilhe